Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Como disse agora há pouco o senador Bezerra, para que serviu, para que está servindo esta CPI instalada em Brasília? Não acharam um só vestígio de corrupção em nosso governo. Apenas atacam o tempo todo. E quem diria, hoje em dia, Renan Calheiros pauta a imprensa brasileira. Um senador que nada fez, sequer para seu estado de Alagoas, quem dirá para o Brasil. E aquele cara, aquele cara vem dizendo que quer o Renan Calheiros presidindo o Senado com a eleição dele a presidente da República. O povo brasileiro sabe o que passou ao longo desses 14 anos. O que foi um governo basicamente envolvido em corrupção do primeiro ao último dia dos seus governos. Sabe o que não quer. Música 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 Obrigado.